Bom, vamos então desembalar aqui e mostrar tudo para vocês. Bom pessoal, estamos aqui com o gabinete, essa aqui é a versão branca, então a primeira coisa que a gente percebe é o vidro, de ótima qualidade pelo que eu vi aqui, vamos tirar ele, bom, primeira coisa aqui então, ele é em vidro, é de ótima qualidade, é bem pesado o vidro, bem interessante, bom, estamos aqui então com ele aberto, a qualidade dele é muito boa, tanto da construção aqui, que é bem rígida, a pintura dele que é brilhante, aqui no painel frontal temos um USB 3.0, duas USB 2.0, uma entrada para microfone, uma entrada para o headset, o botão de LED que vamos ver mais adiante, o botão de reiniciar e aqui o botão de liga e desliga, e aqui na parte de cima tem o suporte para watercooler de até 240mm ou dois coolers se você preferir, e aqui na frente temos esse formato bem bonito com a meia, aqui é feito de alumínio e aqui é feito de plástico, e o acabamento dele é muito bom, e aqui na parte de baixo temos essa entrada de ar, temos esses pezinhos aqui que tem um bom acabamento, gostei bastante, e aqui embaixo da fonte o filtro de pó, que é removível, vamos conferir então essa lateral traseira, onde ficam os cabos, vou mostrar tudo para vocês, bom, o material também é muito bom, ele é brilhante, como o resto também na parte de dentro, bom, aqui na faixa de trás os fios ficam meio soltos, não tem ali uma passagem de cabos, mas pelo custo dele eu achei excelente, esse gabinete saiu por R$179,00 mais na KABUM, vamos acompanhar aqui juntos, ele vem com o kit padrão que todo o gabinete vem, com os parafusos, e aqui a parte do cabeamento, a USB 3.0 com o painel frontal, e aqui como todo gabinete vem, o USB 2.0 e o áudio, e aqui vem o manualzinho, bem completo, com todos os parafusos certinho, aqui os botões das luzes, tudo certinho, aqui vem também, como todo gabinete da Hedge Dragon que acompanha esses adesivos, achei bem interessante, esse gabinete tem suporte a 2 SSDs do tipo SATA e 2 HDs de 3.5 polegadas, aqui, bom, espaço para fonte eu achei bom, tá, por se tratar de um gabinete pequeno, tá, lembrando que ele é um gabinete mini ITX, tá, caso você opte por colocar 2 HDs aqui, vai ficar com pouco espaço para colocar os fios aqui, bom pessoal, estamos aqui com o computador montado, lembrando que essa placa-mãe é uma mini ITX, tá, então tomem cuidado com placas ATX que a maioria são, né, essa aqui só tem um slot aqui em cima e tem uma na parte de baixo aqui, então você vê que ela é bem pequenininha, e esse gabinete não aparenta ser pequeno, tá, e a qualidade de construção dele aqui é excelente, é excepcional mesmo, de verdade, tanto aqui na parte frontal, né, que tem essa essa colmeia aqui, que ela é em alumínio, né, aqui só, a única parte que é de plástico é isso daqui mas é bem construída, e tomem cuidado na hora de vocês comprarem, né, porque como é um computador sem placa de vídeo, então não tem nenhum problema, mas se você for colocar a placa de vídeo aqui, vai ficar com pouco espaço aqui para ele entrar ao ar, né, então, na verdade, para a placa de vídeo eu não recomendo, e detalhe que pagamos nesse gabinete 179 reais, então se ele tiver muito acima disso não compensa, tá, então se ele tiver até na faixa de uns 250 mais ou menos, acho que beleza mas acima disso acho que não compensa, então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo por favor deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima e aí